Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo a mais um Gene Highlights. Hoje estamos introduzindo uma nova forma que vai somar as entrevistas que vocês já estão acostumados com os especialistas. A gente vai começar a fazer revisões, na verdade não revisões, mas apresentações de artigos da Neuroradiologia, com o intuito de continuar com a missão da Sociedade Paulista de Radiologia de promover a educação continuada aos associados. Então continuaremos contando com os colegas neuroradiologistas que sempre contribuem para a SPR e também vamos convidar fellows e residentes R4 e R5 dos mais variados serviços para discutir, nesses casos, residentes mais artigos de revisão da literatura. Enquanto que os neuroradiologistas irão ser convidados para discutir artigos recentes, importantes que saiam na literatura da Neurologia, da Neuroradiologia e Neurocirurgia e também artigos clássicos relevantes e importantes para o conhecimento tanto do radiologista em geral e também dos neuroradiologistas. Bom, o primeiro artigo que a gente selecionou hoje é um artigo de revisão que fala das maior formações de desenvolvimento cortical. É um artigo de 2012, mas como a gente falou, é um daqueles artigos que são bastante clássicos da literatura da Neuroradiologia. Os autores é o Barcovich, que dispensa apresentação, né? Neuroradiologista lá da Universidade de São Francisco, na Califórnia e também participando o Dobbins, que é um patologista que sempre faz os artigos juntamente com o Barcovich em relação a esse tema de neuropediatria. A introdução, ele começa falando da importância dessa classificação, desenvolvimento das malformações corticais e faz um breve resumo da evolução que vem acontecendo. Então, desde 1996, quando os dois, o Barcovich e o Dobbins, eles participaram da primeira classificação dessas alterações em 1996, depois as classificações de 2001 e de 2005, mas que são necessárias em novas atualizações. Então, desde 2005 até 2012, quando foi essa última classificação, até então ainda não surgiu uma nova, né? Mas provavelmente pouco tempo vai surgir devido ao avanço, provavelmente, da genética, que vem mudando os paradigmas do conhecimento dessas malformações corticais. Então, na introdução, são dois pontos principais em relação aos avanços recentes na ideologia e outro trópico em relação aos avanços no conhecimento da genética. O principal desses dois tópicos é em relação ao entendimento da migração neuronal a nível celular. E o que ele coloca muito no artigo é que o mais importante até do entendimento e do conhecimento dos genes, que vão ser muito abordados nesse artigo, já vinham sendo abordados nos anteriores, de 2005 e até de 2001, mas o mais importante também seria o conhecimento das vias, das vias de alterações nessa migração neuronal, uma vez que diferentes genes podem afetar essa mesma via, então, tendo alterações semelhantes na imagem e na patologia. Aí, então, ele começa a fazer a discussão, realmente, dessas alterações na classificação. É um artigo que não tem muitas imagens, mas que tem uma referência muito extensa, né, com várias descrições de achados radiológicos. E na discussão, ele começa falando, né, que o grupo 1 e o grupo 2 permaneceram inalterados. O grupo 1 relacionados com alterações na apoptose, na proliferação neural e glial, permaneceu com o mesmo nome. O grupo 2 relacionados com a migração, alterações na migração neuronal. E o grupo 3, aí sim, houve uma alteração, né, só em relação à nomenclatura. Em vez de malformações secundárias à organização cortical, tornou-se, agora, chamada de malformações secundárias à alteração no desenvolvimento da pós-migração neuronal. Questão apenas de semântica, uma vez que o processo de organização cortical, ele começa antes de terminar essa migração. E outro ponto importante aqui, o grupo 4, que era malformações relacionadas ao desenvolvimento cortical sem outras classificações. Foi abolido esse grupo 4 e essas alterações foram incluídas, então, num desses grupos remanescentes. O grupo 1, então, em que ele fala das malformações relacionadas com a apoptose e proliferação é subdividido. O grupo 1A está relacionado, obviamente, com uma deficiência na via de crescimento celular, que vai dar origem às microcefalias. As microcefalias, então, não são, ele fala que não são conhecidas muito as vias que levam a essa alteração e, por isso, que elas são classificadas principalmente relacionadas com a herança, com as achados clínicos e com genes que causam essa alteração. E um ponto importante aqui é que nem todas as microcefalias estão incluídas no grupo 1A. Aquelas microcefalias em que nascem borderline, que se desenvolvem realmente nas primeiras décadas, nos primeiros dois anos de vida, eles são alterações não em relação à apoptose e proliferação, mas em relação à pós-migração neuronal. É por isso que algumas microcefalias estão incluídas no grupo 3D. O grupo 1B está relacionado com as megalencefalias, sejam elas sindrômicas ou sejam elas isoladas e, diferente da microcefalias, a gente sabe que está relacionado com uma alteração e aumento da proliferação celular de forma difusa. O grupo 1C é um grupo bastante interessante, que tiveram alterações relevantes e que é uma via que é bastante estudada em até artigos mais recentes, que é relacionado à via da ratamicina e que inclui a hemimeglencefalia, em que em artigos mais recentes do Barcovitch, ele até fala que o termo correto não seria nenhuma hemimeglencefalia, porque não está usualmente relacionado com um hemisfério cerebral unicamente, mas está relacionado à parte desse hemisfério, ou então um hemisfério e parte do outro. Então, o termo mais correto seria a megalencefalia displásica, mas que nesse artigo de 2012 ainda usa o termo hemimeglencefalia. E o mais interessante é a displasia cortical focal, tipo 2, que está incluída como alteração na proliferação anormal de células. Somente a tipo 2, que é aquele achado clássico demais. A tipo 1 e tipo 3 não, continuam relacionados com a pós-migração neuronal. A tipo 12, ele fala que é uma alteração na proliferação celular, usada em alguns artigos como displasia transmântica focal, displasia no suco profundo cortical, mas que é relacionada à mesma coisa. E que é aquele achado clássico, uma alteração triangular com o vértice voltado para o ventrículo, uma alteração parenquimatosa, com uma alteração de sinal na substância branca subcortical. É importante conhecer esse padrão dessa displasia cortical focal tipo 2, seja 2A ou 2B, relacionado ou não às células de balão respectivamente, porque a ressecção dessa alteração leva a um bom prognóstico após a ressecção cirúrgica. O grupo 2 são então as amalfamações relacionadas à migração neuronal, também são subdivididos. O primeiro, o 2A, que a gente tem que lembrar que a migração neuronal inicia ali na superfície ependimária vai até o córtex. O 2A é quando tem alterações na superfície ependimária, que leva às heterotopias, especificamente as heterotopias subependimárias, seja ela nodulares, alguns focos de substância cinzenta na região subependimária, ou então difusamente, são heterotopias lineares ou mentes sindrômicas. Então, apenas a heterotopia subependimária, e deixa bem claro, aqui nesse parágrafo, estão relacionadas no grupo 2A. O grupo 2B estão relacionadas com a lisa encefalia, então uma alteração difusa da migração neuronal, e também ali estão incluídas a heterotopia em banda subcortical, e aí com graus variados da lisa encefalia e da heterotopia em banda. O grupo 2C, aí aqui sim, então, inclui as outras heterotopias, que não é subependimária, que são duas outras principais, a heterotopia subcortical, que nada dizer que focos de substância cinzenta na substância branca, e que pode ser transmanta, pode ser extenência até a superfície ependimária, e a displasia sublobar, que foi descrito por Barcovich em 98, e que nada mais é do que um pedaço de parêntema cerebral desmórfico e completamente separado do hemisfério cerebral onde ele está interposto. E a 2D, relacionada com as malformações em Colveston, então só lembrar, a migração começa na superfície ependimária, vai até o córtex, a 1A é alteração logo no início dessa migração e a 2D no final dessa migração, então tem uma alteração na membrana basal-pial e acaba havendo uma overmigration, e está relacionado com a via do alfa-distroglican, que leva às distrofias musculares congênitas que a gente conhece, tem VESA, VALKER, VALBURG. E por fim, o último grupo, que é o grupo 3. O grupo 3, que mudou a nomenclatura, é uma alteração do desenvolvimento cortical na fase de pós-migração. O grupo 3A é relacionado com a polimicrogiria e esquincefalia, eles são agrupados em conjunto, uma vez que a polimicrogiria foi inicialmente observada em encéfalos esquincefálicos, onde que na borda dos lábios, seja ele aberto ou fechado, tem que ter substância cinzenta por definição, e essa substância cinzenta aí é polimicrogirica. Então são agrupados em conjunto, como se fosse um espectro da mesma alteração. E elas são subdivididas em alguns tipos. O tipo 1, quando tem esquincefalia e polimicrogiria, e às vezes classificações relacionadas com alteração vasculares, como ele coloca aqui no último parágrafo. Ou então, polimicrogiria sozinha, sem esquincefalia, que seriam os demais tipos. Lembrar que a definição de polimicrogiria, como ele coloca, é um córtex espessado, normalmente maior do que 12 milímetros. Isso a gente não mede no exame de imagem, mas na patologia, e também com várias dobras, overfold. Pode ser polimicrogiria difusa, focal, simétrica ou assimétrica. E a mais comum é quando acomete as regiões perirolânticas, seja bilateral ou unilateral. O grupo 3B é quando a polimicrogiria está associada com os inatos do metabolismo, e foi classificada em um subgrupo diferente, porque patologicamente é diferente da polimicrogiria clássica. E o grupo 3C, que ele inclui as outras tipilas e as corticais focais, a tipo 1 e a tipo 3. Enquanto que a tipo 2 está relacionada ao outro grupo, a tipo 1 e a tipo 3 continuam aqui relacionadas com a pós-migração neuronal. E só relembrando, como ele coloca, que a tipo 3, por definição, ela está associada a outras alterações, seja elas vasculares, sejam elas a tumores relacionadas à epilepsia. E por fim, o grupo 3D, como a gente já comentou lá em cima, microcefalia pós-migracional, que é uma alteração posterior da migração neuronal. E também que ela se desenvolve após o nascimento, no primeiro ou segundo ano de vida. E por isso não está relacionado diretamente com o aumento de morte celular, que seria o grupo 1, o grupo 1A mais especificamente. E na conclusão do artigo, os autores realmente reconhecem que há uma complexidade aumentando significativamente a cada classificação, principalmente devido às alterações genéticas que vão sendo relacionadas, vão sendo descobertas, mas que isso aqui é fundamental, essa correlação genética, não só para o conhecimento, mas para o aconselhamento genético dos pacientes. E por fim, que no futuro, como ele já colocou ali na introdução também, o principal talvez não seja uma correlação diretamente com o gene, mas sim principalmente com as vias de migrações, de migração neuronal que é afetada, uma vez que diferentes genes podem alterar a mesma via e dar alterações semelhantes. Como falei também, as referências são, inúmeras referências muito interessantes, né, que nos levam a alterações radiológicas clássicas. E no final ele coloca aqui no apêndice 1 a classificação completa, listando cada gene, cada sínimo já conhecido em cada um desses subgrupos que a gente conversou. Muito obrigado a todos, eu espero que seja bem interessante esse novo formato do gene highlights, né, não vai substituir, mas vai só agregar a outra, a gente vai alternar os vídeos de discussão de artigos e de entrevistas e contamos sempre com a contribuição de vocês, né, para sugestões de novos artigos a serem abordados.